O SBT Interior já está de volta e olha só, o fim de semana foi de muitas mortes no trânsito da região. Pelo menos cinco pessoas morreram em acidentes. Em Altair, uma criança de 11 anos morreu após o carro que a família dela estava, despencar de uma ponte e cair no rio Cachoeirinha. O garoto chegou a ser socorrido, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada em uma UPA. Outras cinco pessoas ficaram feridas e não correm risco de morrer. Em Catanduva, um acidente na rodovia Washington Luiz terminou com a morte da médica Talita Tereza Tartalha, de 30 anos. O carro dela caiu debaixo do pontilhão depois de perder o controle da direção. Já na rodovia Marechal Rondon, na altura de Castilho, uma médica veterinária de 30 anos morreu após capotar o carro que dirigia. O marido de Anne Carolina, que estava junto com ela no momento do acidente, contou que a motorista freou bruscamente ao se aproximar de um radar. Anne perdeu o controle da direção antes de capotar. O casal foi arremessado para fora do carro, mas o homem sobreviveu. Em Regente Feijó, no trevo de acesso à rodovia Ângelo Rena, o motociclista Alisson Roberto Ângelo, de 26 anos, bateu na traseira de um carro e foi arremessado no acostamento. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. E em Bilac, em uma rua perto da base da PM, mais um motociclista morreu. Clayton dos Santos Flausino, de 23 anos, foi encontrado caído na rua por PMs que escutaram o barulho do acidente. Ele morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital.